Feminíssima Casa e Lazer entrando no ar a partir de agora E nós começando aqui dentro de uma das lojas mais charmosas Na minha opinião, aqui em Porto Alegre Que é Elementos Decor Que fica na Arturo Rocha, número 772 E que eu acho, Adri, assim, ó Essa tua loja muito especial Muito especial por vários motivos Além, claro, do extremo bom moço Eu acho que a gente consegue pensar nos ambientes da Elementos Eles completos dentro da casa da gente Eu acho que esse é um dos propósitos, não é? É, na verdade esse é o objetivo Isso que tu sente quando entra dentro da Elementos É exatamente o que a gente queria mostrar Quando a gente montou a loja Porque a gente estudou muito antes de montar A gente pensou assim, que cara que a gente vai dar pra loja Que tipo de imobiliário que a gente vai trabalhar Então, assim, isso foi muito pensado dentro da cor da parede Então, assim, o que o público gaúcho gosta? É Porque a gente viaja bastante E acaba, às vezes, entrando, assim, até numa realidade de São Paulo Então é uma coisa que a gente comenta muito Que é uma outra cultura Que é uma outra cultura Lojas, né? Mas lojas espaçosas, enormes, com pouco mobiliário Um mobiliário mais espalhado Uma livragem bem minimalista É lindo Mas esse não é o gaúcho? Mas o gaúcho, ele ainda busca muito o aconchego O gaúcho, ele tem, assim, uma adoração por madeira Então, assim, na verdade a gente tá O mobiliário vem se adequando Vem se modernizando, vem se atualizando A própria madeira, ela tá voltando com tudo A laca existe, mas a madeira ainda é um ponto muito alto E tem muita gente que acaba na hora de optar Não, eu quero a madeira Eu acho que até em função do clima também Eu acho que ajuda muito, né? Sabe, Abre, que a gente, assim, eu ando muito em lojas E quando a gente entra em determinadas lojas aqui em Porto Alegre Tu fica até triste de ver que elas não estão falando pra nós, gaúchos Elas reproduzem exatamente aquilo que tu vê na hora que tu vai numa feira em São Paulo Isso é o paulista, não é o gaúcho E eu acho que aqui a gente encontra isso O aconchego, essa mistura bacana que vocês fazem do clássico Do clássico com o contemporâneo O clássico moderno, não é repaginado, atualizado Não é aquele clássico, clássico, é um clássico atualizado Como essa pômoda aqui É uma bombê, não é? Maravilhosa É uma bombê, prata envelhecido Então aqui a gente tem uma tonelada, o dourado, o cobre Ela cabe em qualquer decoração Ela cabe em qualquer decoração A gente tá sentado em duas pontonas que, se tu olhar, são pontonas clássicas Com a linguagem da taxinha Na verdade, ela vem toda com uma releitura Claro, né? Do clássico antigo, modernizado, enfim, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse ambiente, que é esse cantinho charmoso que a gente tá E que, claro, leva pra um ambiente um pouco mais fácil A gente tem um ambiente na frente aqui, que é um ambiente super contemporâneo Uma linha super reta, uma mesa muito clean Com o desenho da palha nas poltronas, enfim, nas cadeiras Mas as poltronas extremamente modernas, não é? Exatamente, com releitura Então acho que, assim, essa mistura que a Elementos tem Que a gente realmente, assim, tem muito cuidado de manter essa linguagem da loja Eu acho que enriquece muito os ambientes Com certeza Então eu acho que cada vez mais, assim, tu pode ter um ambiente muito limpo Mas tu quebra com uma peça, ela só vai enriquecer E os adornos, Carmen, que a gente tem aqui na loja A gente também foi uma proposta da loja, assim Vamos ambientar a loja ou vamos vender adornos também? Então, assim, a gente optou em ter os adornos pra vender Porque a gente acredita que essa seja uma complementação Com certeza O nosso carro-chefe continua sendo mobiliário, né? A gente é realmente procurado, é uma loja de imóveis Mas a gente também tem a parte decorativa A gente trabalha muito com flores As flores são realmente, são referência aqui da loja Porque eu acho que justamente, assim, a ideia da Elementos Já diz, o nome já diz, Elementos Então é justamente essa complementação do mobiliário Que a gente procura trazer com o maior bom gosto E tentando trazer o que há de novo Misturado com essa decoração, que os adornos E uma das coisas que eu quero salientar antes de nós finalizarmos E que eu acho muito legal aqui na Elementos É que a Elementos, ela tem condições, assim, ó De atender um público A E também um outro público que não tem tanto poder aquisitivo Ou naquele momento não quer fazer um investimento Não quer fazer um investimento maior Então vocês conseguem atender aqueles grandes ambientes enormes Sim De casas enormes Exatamente Que é aqueles apartamentos mais enchufos, não é? Então isso eu acho muito bacana Porque vocês conseguem atender vários públicos, não é? A gente não consegue mostrar tudo que a gente tem Não Gostaríamos, mas realmente assim A gente trabalha com uma gama de produtos muito grande A diversidade, assim, é incrível Então é bem como tu falou, ó Eu acho que pra todos os públicos E pra todas as necessidades, na realidade Com certeza É, aqui na Elementos a gente tem, assim, a liberdade E isso eu acho muito bacana De tu chegar e dizer Olha, eu tô mudando toda a minha sala Mas eu tenho uma verba tal Vamos tentar adequar uma coisa bem bacana Dentro dessa minha verba Sem fugir Com bom gosto, sempre Diz que eu amo, só E a Elementos fica aqui na Arturo Rocha, número 772 Quase esquina Com a Pedro Ivo Com o estacionamento Um lugar super fácil De acesso pra todo mundo, não é? Isso mesmo E nós vamos começar o nosso feminíssimo acaso a ver A partir de agora Depois, assim, dessa loja linda aqui Que a gente tem vontade de morar aqui Com Rogério Pandovo e Upside Down